Guardiã do Lar, Mães que Revolucionam o Mundo, escrito por Juliane Caetano. Tópico de Oração Orar ao Senhor para que nos ajude a representar o sorriso de Deus aqui na Terra para os nossos filhos. Dia 26 Nossa rotina é frenética. Acordamos cada vez mais cedo, dormimos cada vez mais tarde. O trânsito é intenso, a pressão também. Também, trabalhamos sempre mais e parece que as 24 horas do dia são insuficientes. Nós sabemos que precisamos passar mais tempo de qualidade com os nossos filhos, mas não conseguimos. A rotina nos engole e quando percebemos, o dia acabou. O que estamos fazendo com a nossa vida? O tempo passa tão rápido, as crianças crescem, os filhos voam para longe do ninho. E nós, ou aproveitamos a fase que estamos vivendo, ou vamos ficar nos lamentando por não termos curtido nossos filhos enquanto podíamos. Há alguns anos, conheci crianças que diziam gostar de terem os pais fora de casa a maior parte do tempo, pois assim tinham os brinquedos de última geração. Cresceram acreditando no ter, crendo que seus pais podiam passar o tempo que quisessem fora, desde que lhes dessem o que queriam. Mas, e a presença? E a segurança de terem em quem confiar? Um colo para chorar? Alguém que cuide com amor verdadeiro. Estamos invertendo as coisas, e isso é muito perigoso. Não é fácil passar tempo de qualidade com os filhos, independentemente da idade, mas precisamos da ajuda de Deus para isso também. Boas conversas, risadas, carinho, presença. Isso sim faz toda a diferença. Hoje é o dia de orar pela organização do nosso tempo, para que possamos dedicar momentos de qualidade para os nossos filhos. Nossa oração Senhor, por favor, me ajude a dedicar tempo de qualidade para os meus filhos, todos os dias. Amém. Sugestão de atividade Saiba que existe uma diferença entre aquilo que é importante e o que é urgente. O quadro a seguir mostra como identificar cada um dos dois. Reflita sobre as atividades de cada dia e verá que nós, mulheres e mães, muitas vezes dedicamos tempo demais para o que é urgente e pouco tempo ou quase nada para o que é importante. Um exemplo, daqui 10 anos, não lembraremos ou lamentaremos pelo monte de roupas que tínhamos para passar, mas vamos nos lembrar e lamentar do tempo que não praticamos exercício, do tempo que não dedicamos para os filhos. Avalie suas atividades, se dedique àquilo que realmente precisa ser feito e delegue o que outros podem fazer. Te convido agora para lermos a tabela abaixo. Número 1. Urgente e importante. Faça agora. Número 2. Importante mas não urgente. Decida depois como fazer. Número 3. Urgente e não importante. Delegue. Número 4. Não importante e não urgente. Descarte. 6 dicas para te ajudar a identificar prioridades. Primeira, anote tudo o que mais rouba o seu tempo atualmente. Segunda, revise a sua lista de tarefas semanais. Terceira, analise o que é necessário para os próximos compromissos. Quarta, defina quais áreas da sua vida precisam de mais atenção hoje. Quinta, defina seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Sexta dica, faça uma lista do que precisa fazer para alcançar seus objetivos. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Amém. Amém.